Então eu comprei o curso, a lococriação, comecei a fazer, fiquei encantada e comprei também para o meu namorado de presente de Natal. Essa vibração positiva dela, a certeza que ela passa, que realmente a minha vida ia ser diferente. Aplicando a técnica Hertz, eu consegui controlar a minha ansiedade. Eu era muito ansiosa, eu tomava calmantes, eu tomava antidepressivos. E as coisas começaram a clarear e rápido, para mim foi muito rápido essa coisa financeira. Porque eu sempre falava que eu e o dinheiro eram feitos um para o outro, há muito tempo atrás. E nesse meio do caminho, travou. E daí eu fazendo os negócios dela, já em dois, três meses, minha clínica começou a melhorar de novo. Mais dois, três meses eu comprei minha BMW, mais dois, três meses vendi a uma outra clínica que eu estava para vender já, já estava engatilhado. Aí as coisas começaram a acontecer, abriu uma empresa de produtos ozonizados, que eu importo da Europa, e começou esse fluxo de energia, de abundância, de prosperidade, de dinheiro, vinha galopando e rápido. E às vezes a gente viajava duas, três vezes por ano, e a gente agora às vezes está viajando quase todo mês. Que ela falava nas lives, nos vídeos, etc. Me ajudaram muito, me tiraram do buraco, me ajudaram com dívidas, me ajudaram com tudo quanto é tipo de coisa, sair da depressão. A minha vida tem se transformado de dentro para fora, e era o que eu mais pedia. Eu já consegui muitas vitórias, pagamentos de dívidas, então coisas incríveis aconteceram na minha vida. E aí eu realmente comecei a acreditar que seria possível, e que eu podia ter tudo de novo, e que mesmo depois de tantos anos, eu podia voltar a sonhar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL